Ô meu, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 17 de outubro, é dia do eletricista. No Instagram do Pretinho tem uma homenagem. É. Ao eletricista, exatamente. É o dia daquele cara que toma choque por nós, né? Podia fazer, reviver esse momento aqui no ar, né? Podia, podia. Vê se tu acha, então. É o famoso choque do lazer. Isso é muito bom, cara. É uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui é a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da Uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai, que ruim, cara! Que coisa horrível isso, cara! O lazer, ele ficou... Cara, é ruim demais isso, cara. Ele fica puto, porque ele disse que quase morreu nesse arco. Cara, é ruim. Sim, sim. E a gente fica pegando no pé dele. Aliás, eu tenho uma teoria aqui. Um abraço pra família Martins, né? Que nós conhecemos e gostamos. O lazer só foi eleito senador em função desse choque. Em função do que viralizou esse vídeo pelo país. E essa aqui, ó. E essa aqui, ó. E essa aqui, ó. Peraí. Ah, não, mas aí tem o som até dele caindo aí. Ficou ruim. É ruim, cara. É ruim, é que nem o Batista, cara. É, o Batista tá desmaiando. Que isso, cara. Cara, os caras são... Ai, ai, ai. Aplausos, rapaz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Muito bom, cara. A gente não pensou nisso. Bato funk, Arthur. Bato funk, bato funk. Calma aí, tem vários. Ah, tem mais, não é mesmo? Tem mais, claro. Vamos ver. Cara, não é possível. Pô, dá pra fazer com todas as melodias. Tem essa aqui também, ó. Pô, meu, tu imagina o choque que ele não tomou. Que durando. Ele caiu, velho. Ele caiu. Cara, foi funk. É. E aí vai pra... Cara, eu tomei um choque. Tomei um choque uma vez num microfone molhado. É, olha só a ironia do destino. Eu tomei um microfone molhado na boca e aí tomou um choque. Exatamente. Olha a ironia do destino. Ia rolar um evento, ia rolar o show. Não rolou. Caiu um caldo d'água, um pé d'água. Molhou tudo. Os cabos no chão, tudo molhado e tal. Mas a galera ali não ia arredar da frente do palco enquanto a banda não subisse. Aí o que que os caras fazem? Chamam o amador, né? O comunicador novato da rádio lá e pede pro cara. Não, vai lá no palco e avisa que infelizmente, em função do risco que as pessoas estão correndo de serem eletrocutadas aqui no evento, não vai ter o evento. Aí eu pego o microfone. Meto a boca no microfone assim e tomo um choque, velho. Cara, como se alguém tivesse... Como se tivesse embeliscado o meu lábio assim com um alicate. Alguém tá arrancando a barba. Tô achando violento, cara. Exatamente, tô achando violento. Só deixa eu botar mais um, porque esse aqui eu acho que é o melhor. É o melhor, é o melhor, sim. Ah, esse é Black Music. Aqui, por exemplo, tem... Ah, meu Deus. Ah, cara, é bom tá vivo, cara. Ah, cara, é bom tá vivo. 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 Tchau.